Lá vem o juventude, cruzamento pra dentro da área, Rafinha pode fazer, perdeu! Perdeu a chance de abrir o placar contra o Corinthians Rafinha, não é assim meu jovem! Contra time grande, tem que matar! Vem descendo o Corinthians, cruzamento pra dentro da área, Yuri Alberto! E a torcida deu ruim, quase Yuri Alberto, quase! É, o Corinthians melhorou no jogo e tá com cara de que vai abrir o placar a qualquer momento. Recebe Renato Augusto, armou o chute e bateu nas mãos do goleiro, sem dificuldade, ficou tranquilo. Cruzamento na área do juventude, o Corinthians descendo, Juliano Guilherme, bateu! Juliano Guilherme, gol do Corinthians! Juliano Guilherme, bateu o placar! Oi, eu sou o Goku! O que você está esperando? Deixe seu like e inscreva-se no canal! E também ative o sininho das notificações! Não percam Profeta Games FC! A profecia dos games se cumpre aqui! Ca-fe-ha-me-ha-me-ha-me-ha-me-ha-me-ha-me-ha!